Qual o problema, Zuma? A filhotinha da mamãe Seren está presa na cabine atrás dessa viga. Nós tentamos levantar, mas ela está muito pesada. Precisamos tirá-la de lá. Capitão Rodovalho, preciso que você use a cápsula de mergulho para arrombar a porta. Pra já, Raider. Segurem seu chapéu! Skye, Zuma, vão! Filhotes, rápido! Lá está Skye com a filhotinha sereia! Ela está livre! Conseguimos!